Eu acho que não Eu sempre amei, deixei meu cavalo de nome trovão Meu rei, o meu laço e meu velho gibão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito não Saudade da fazenda e o moldão de viola O pai de espor e o seu amigo vaqueiro Saudade da minha antiga viola E do boi cigano que meu pai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito não Bota o menino Load CD's Flex CD's Bruno Sonho Equipadora RD7 CD Deixei meu cachorro de nome dourado E a vida ligado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Meu rei, o meu laço e meu velho gibão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito não Saudade da fazenda e o moldão de viola O pai de espor e o seu amigo vaqueiro Saudade da minha antiga viola E do boi cigano que meu pai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito não Fundo do Sol Tomatinho Oficial com bota Paredão Rafael Design Agora Jota Jesus Vitor CD e minha palma Paredão Forrozeiro do Piauí Amigo Rondieri do Paredão R Sônia Puiarés 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 Amigo R Sônia Puiarés Obrigado.